A gente fez um projeto aqui dentro da instituição, onde a proposta era a gente proporcionar aos colaboradores um ambiente que traga conforto, aconchego, que traga um ambiente que eles possam se desprender um pouco das tensões do dia a dia. E o projeto em si, o significado dele mesmo, seria proporcionar todas essas características. Someone like you and all you know and how you speak, countless love is under cover of the stream, you know that I could use somebody, you know that I could use somebody. Someone like you... Muito bom dia a todos. Cada um de nós aqui, que aqui estamos presentes, cresceu e formou seu caráter baseado em vivências, ensinamentos, cenas vividas, crenças, tudo isso transmitido e ensinado através do nosso convívio familiar, passados principalmente pelo pai e pela mãe. Isso significa que tudo o que somos, conquistamos, aprendemos e ensinamos, nós devemos a eles. Hoje, tudo o que sou, tudo o que eu tenho, quem eu me tornei, eu devo a vocês, pai e mãe. O Leandro filho, o Leandro pai, o Leandro marido, o Leandro empresário, enfim, tudo eu devo a vocês, que me ensinaram a nunca desistir dos meus sonhos e me ensinaram a confiar e pedir todos os dias a Deus as suas bênçãos. Isso me faz sentir muito orgulho e gratidão a Deus por Ele ter me dado a vocês para me guiarem nesta terra. O que nós estamos fazendo aqui hoje, neste momento, é muito mais que inaugurar um espaço na empresa. Nós estamos cumprindo os principais mandamentos que o Senhor Deus nos ensinou. Êxodo 20, 12 Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém. 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 Muito obrigado. Oh, 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 I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now.